Outra novidade aí pro meu canal, esse é o 7-8 Troca Essa troca é a troca de curiosidades, de experiências sobre dança De uma forma mais descontraída O primeiro vídeo da série já tá pronto Só que eu só vou lançar ele na próxima sexta-feira Então muita atenção aí galera, bora lá? 7-8 Troca! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho